Música Está disponível para consulta o quinto lote de restituição do imposto de renda. Também foram liberados lotes residuais de 2008 a 2013. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber 2 bilhões e 200 milhões de reais. A consulta pode ser feita pelo site da Receita ou pelo telefone 146. Música Música